Amor, aqui está o seu anel! Isso, é claro, marido e mulher! Se alguém se aponhe esta união, fale agora! Pare o casamento, eu me oponho! O que você acabou de dizer, está louco? Nossa, que viravolta! Isso é ridículo! Alegria, não case com ele! Você deveria estar comigo! Eu sempre amei só você! O que está falando? Espera aí, eu vou acabar com ele! Não se irrite, fica aqui! Eu vou resolver isso! Você, vem aqui! O que está acontecendo? Não case com ele! Você está maluco? Alegria, por favor, me escuta! O raiva não é bom o suficiente pra você! Chega! Boom! Pronto, resolvido! Podemos seguir em frente agora! Cadê o celebrante? Não se preocupe, estou bem aqui! Agora podem se beijar! Oh! Perfeito! Que bom! Tenho que tirar uma foto pra guardar de lembrança! Olha só pra gente, todos felizes! Eu te amo tanto! Agora é hora de arrumar nosso quarto! O que você acha? Muitos rostinhos felizes! Isso é pra gente recarregar com boas vibrações! Não sei, não! Eu só absorvo irritação! Vou pendurar um emoji de raiva aqui! Ei! Quando você cobriu a parede inteira com isso? Vamos continuar! Ainda bem que eu sou o único nessa família com gosto de verdade! Eu vou cuidar do console de controle! O que você fez? Eu não consigo sentar nesse sofá! Tá bom, eu vou consertar isso! Pronto! Ficou muito melhor! Espera! O que você fez ali? Me dá esse botão! Eu quero mover isso! Deixe onde está! Isso é tão desconfortável! Ei! O que é isso? Por que você mudou tudo? Você não respeita minhas escolhas! Suas escolhas são péssimas! O alarme! Me deixe usar o console! Se afaste! Você só vai piorar as coisas! Para de me empurrar! Ufa! Raiva! Calma! Respira fundo! Tudo bem! Eu tô super calmo! Me dá sua mão! Vamos fazer isso juntos! Conseguimos! Vamos prometer nunca mais brigar! Oh, não! Eles se reconciliaram! Agora nosso quarto tá perfeito! Hora de tirar um cochilo rápido! Ótimo! Eles tão dormindo! Essa é a minha chance! Eu tenho um plano pra fazer a alegria ser minha! Só preciso colocar eles um contra o outro! Nada destrói uma família como ciúmes! Perfeito! Vamos tirar uma selfie! Olha que foto legal que a gente tirou juntos! Vai ser logo logo! Vai pendurar bem no meio! De jeito nenhum! A raiva vai deixar de ver isso! Ah, que plano sorrateiro! Tá pronto! Agora é só esperar! Isso não pode acontecer! Logo logo a alegria vai ser minha! Um terremoto! O que está acontecendo? Você tá me traindo? Como pode? Eu não faço ideia do que é isso! Aumenta pra mim! Chega! Acabou! Vou arrumar minhas coisas e me embora! Você nunca mais vai me ver! Espera! Mãe? Eu tenho uma coisa pra te contar! O que? Agora não é hora! Escuta! Eu preciso salvar essa família! Espera um pouco e eu vi o que aconteceu! Enquanto vocês dormiam, Pedro tirou uma foto com alegria e pendurou na parede! Não acredito! Mãe, me deixa passar! Eu tô falando a verdade! Aquele safado! Me desculpa, meu amor! Vamos falar com ele! Cadê o botão pra chamar o medo? Aqui está! Aperta! Cadê ele? Ele deve chegar a qualquer momento! Irido demais! Ah, são vocês! Você vai pagar por isso! Por favor, não me bata! Vou transformar você num hambúrguer de medroso! Respira, meu amor! Agora não! Eu tenho que resolver isso com ele! Cadê ele? Você não vai escapar! Socorro! Toma essa! Isso é hilário! Me lembra uma história antiga! Precisamos separar eles! O que eu faço? Já sei! Ei, gente! Atenção! Tudo bem, eu não vou bater nele! Coloca de volta! Entendi! Entendi! Pronto! Agora vamos arranjar uma namorada para o medo! Vamos! Vamos sentar no sofá! Querem ouvir uma história? Agora não! Tudo bem, vamos começar! Vamos entrar num site de namoro e achar o par perfeito pra você! Que tal isso? Volta pra última! Legal! Vamos ao encontro! Espera, você não pode ir sem flores! Aqui está! Obrigado! Tô indo! Por que ele está atrasado pro nosso primeiro encontro? Desculpa, tô atrasadinho! Isso é muita falta de educação! Você gosta de flores? Isso é pra você! Uau! Que rosa linda! Eu sabia que você ia gostar! Espera! O que é aquilo? Ai, não! Murchou! Por favor, não chora! Não posso te animar! Eu já sei! Espere um pouco! Ai, que dia horrível! Vamos consertar isso pronto pra ver um truque? Que tipo de truque? De circo? Malabarismo? Opa! É você, engraçado! Espera, eu vou acertar dessa vez! Que tal isso? Ai! É, agora eu vou ficar com o galo! Isso é um desastre! Tristeza! Calma! Eu tô aqui! E se não tem jeito, tô fora! Ai, por que a vida é tão injusta? Eu quero ir pra Ilha da Família! Por que a gente não vai pro mundo humano? Tipo nas Maldivas! A natureza lá é incrível! Não, eu só quero ir pra Ilha da Família! Tem outras opções também! Não tô interessado! A gente podia visitar as pirâmides! A China também parece bem legal! Não é mais legal que a Ilha da Família! Vai ser horrível! Esse lugar é incrível! Tem alguma mesa disponível? Estamos lotados! Confere de novo! Já vou! Não tem mesas! Bom, não tem nada que a gente possa fazer! Acho que é melhor voltar pro hotel! Viu? Que férias são essas, hein? E você acha que as Maldivas serão melhores? Amor, o que eles querem da gente? Nosso show é muito popular no mundo deles! Deixa a gente em paz! Eles também não vão deixar a gente descansar lá! Então o que a gente faz? Usem a roda da sorte! Deixem o destino decidir! Essa é uma ótima ideia! Sempre feliz em ajudar! Obrigado, vamos! É tudo arruinado! O encontro foi horrível! Ela chorou o tempo todo! Eu entendo! Não se preocupe, tem mais opções nesse site! Vamos achar outra garota pra você! Mas eu gostei dela! Ai, que seja doido! Não esquece a flor! É pra você, querida! Obrigada, que romântico! Vamos girar a roda da sorte! Vamos ver o que o destino tem reservado pra gente! Isso! Ilha da família! O alarme tocou! E aí, como a gente desliga isso? Não faço ideia! Juventude! De nada! Obrigada! Vamos tirar férias em breve! Bravo, vamos! Não esquece de levar boias! Ainda bem que não vamos pro mundo humano! É muito agitado lá! Então, qual é a sua jogada? Vai me impressionar ou o quê? Olha só! Você gosta de doces, né? Vai, pega um! Parece gostoso! Vou experimentar! Eca! Tem uma barata gigante aqui! Você não vai comer? Tá bom! Que tal uma bebida? Ótimo! Espero que não tenha barata aí! É nojento! Esquecer comida! Eu só gosto muito de você! Bem, eu não gosto dos germes nas suas mãos! O que você tá fazendo? Ah, eu não aguento mais! Tudo bem! Vamos embora! Não deu certo de novo! Ela era muito exigente! Eu entendo! Tá bom, vem cá! Só sobrou uma opção no site de namoro! O que você acha dela? Não, não é meu tipo! Espera aí! Não tire conclusões precipitadas! Medo! Ela é perfeita pra você! Vai nesse encontro! Boa sorte! Tchau! Tchau! Tudo bem! Agora a gente pode finalmente ir! Temos umas férias incríveis pela frente! Não tem nada interessante online! E isso é pra você! Legal! Vou deixar aqui! Boa ideia! Trouxe outro cupcake pra você! Quer? Tanto faz! Claro! Ela gostou! Agora olha só! Tô praticando! O que é agora? Gostou? Uau! Nunca vi nada mais talentoso! Você é perfeita! Não posso deixar essa chance passar! Tédio! Quer casar comigo? Ah, sim, claro! Agora somos casados! O que você tá vendo aí? Não importa! Entendi! Oi! Vocês têm alguma vaga? O quê? Não! Você tem certeza disso? Vamos encontrar algo pra vocês! Obrigada, amor! Você é um herói! Que tal a gente tomar um coquetel? Ou um brinde a ótimas férias? Te amo! Eu os declaro marido e mulher! Podem se beijar! O amor é uma coisa tão linda! Eles são o casal perfeito! Querida, me deixe abrir sua mão! Gostou do anel? É, tá bom! Tão feliz por eles! Oh! Nosso pequeno tá chutando! Vamos ligar uns bons sonhos para a Riley! Finalmente! Eba! Tá livre! Bora se divertir! Nem pensar fofinha tua cabada! Claro! Mesma história de sempre! Espera só! Hora de acordar a Riley! O quê? Não! Não aperta esse botão! Por favor, não! Uf! Ela ainda tá dormindo! Você não pode fazer isso! Tá bom! Tá bom! Estou de olho em você! Então eu vou mexer nas memórias! Não! Essas são demais! Pega! Cuidado! Para com isso! Olha só isso! Não! Código vermelho! Temos alguns segundos para apertar o botão! Consegui! Foi por pouco! Ups! Sua peste! Amor, não exploda! Tá bom! Vamos colocar essas memórias de volta no lugar! Não precisa ficar bravo! Vai dar tudo certo! Tenho um plano! Vou tirar um cochilo! Quem está ligando? Alô? E aí? Quer ver sua netinha? Claro! Não posso esperar! Me dê a mão! Não quero! Agora! Ok! Tá bom! Pronto! Sei que você adora a vovó! Espera! Eu esqueci minhas coisas! Muito melhor! Ah! Amo tricotar! É uma batida na porta! Deve ser minha netinha! Lembro dela pequenininha! Nossa menina! Tem um apetite tanto! E olha a vovó! Trouxe presentes para a netinha! O que é isso? As malas dela que estejam sempre com ela! Ela não vai a lugar nenhum! Tudo no seu tempo! Ai! Aqueles eram os bons tempos! Oh! Vocês já chegaram! E aí, vovó! Essas memórias de novo não? Não reclamem! Ah! Quase esqueci! Tricot tem um suéter pra você! Valeu! Não é muito estimuloso, mas tá bom! Experimenta! Tá bom, vovó! Só por você! Como é que eu tô? É tão macio! Uau! Ficou perfeito em você! Se você não se importa, vou dar uma repaginada! Pronto! Agora ficou demais! Ela adora laranja! Bom trabalho, fofinha! Fashionista! Vou usar! Por que essa alegria toda? Só! Temos que ir! Tchau! Eles me deixam doida! Fofinha, que dá um abraço de despedida? Não! Eu quero abraçar a vovó! Tá bom, então! Estamos com pressa! Tchau! Até mais! Fofinha, me conta tudo o que aconteceu! Vamos ver como está a Riley! Tá tudo bem, ela ainda tá dormindo! Temos muito o que fazer hoje e precisamos levar todas as memórias ruins para o depósito! Uau! É uma tarefa e tanto! Temos muito trabalho pela frente! Sem problemas! A gente dá conta! Aqui! Achei uma memória ruim! Espera! Sai da carteira da frente! Para! Chega, eu tenho a escola! Legal, pega! Para o depósito você vai! Tchau, tchau! Aqui tem mais algumas! Eu me livro delas! Próximo lote! Passa pra cá! Elas não vão mais assustar a Riley! Tem um monte! Precisamos de reforços! Espera, você tem razão! Cadê aquele botão de pânico? Achei! S.O.S. E aí? Precisa da minha ajuda? Com certeza! Olha ali! Tira suas memórias daí! Sem problemas! Vou cuidar disso agora mesmo! Mas isso pode ser um problema! Melhor jogar fora! Vocês três brigaram de novo! Não vamos falar sobre isso! Prefiro desfazer as malas! Vamos ver o que eu trouxe dessa vez! Oh! É meu elefante preferido! Vovó, olha como me dança! Ah! Isso não é muito divertido! Vamos para o parque de diversões com ele! Ele tá na montanha-russa! Tá bom, chega! Cansei de brincar com ele! Hora de abrir a próxima mala! Oh! É o bolsinha! O que você escondeu de mim? Um tomate? Que chatice! A vovó não está dormindo! Quem está aí? Oh! Um tomate! Que delícia! O que mais você tem? Mostra logo! Ah! Eu dei os sapos! Peguei você! Mas eu gosto deles! Dá vontade de beijar! Ai não! O que eu fiz? Meu príncipe! Você me salvou! Cadê o príncipe? Só estou eu aqui! Por que você me beijou? Usei meu vestido de noiva à toa! O que tem preso aqui? Ah! Não! É dinamite! Não preciso disso! Ai minha nossa! Meu amorzinho! Vamos fazer um acordo? Por favor, não exploda! Você é um amigo de verdade? Só falta uma mala! Uau! É um celular de verdade! Preciso ligar para os meus pais! Tenho que me desculpar pelo meu comportamento! Mãe? Oi! Desculpa! Fofinha! Não é uma boa hora! Tá tudo bem! Não me machuquei! Alarme ativado! Hora de recolher as memórias ruins! Vocês nunca têm tempo pra mim! Você e o papai não me amam! Não é justo! Vou tricotar umas meias! Ninguém liga pra mim! Coitadinha! Meu coração está doendo! Como posso ajudá-la? Já sei! A criatividade vai salvá-la! Ô filha! Não chore! Venha comigo! Eu quero te mostrar uma coisa! Tá bom! Vamos! Isso é um cavalete! Legal! Você pode pintar o que quiser nele! Experimente! Entendi! Agora o que eu vou pintar? A gente está tão feliz nessas fotos! Tive uma ideia brilhante! Um quadro à venda! Quer comprar? Ganhei um monte de memórias felizes! Devem ser o suficiente! A mamãe e o papai nunca mais vão precisar trabalhar! Com certeza vai dar certo! Hora de começar meu quadro! Vou chamar a atenção dos meus pais! Que neta talentosa eu tenho! Só mais um pouquinho! Pronto! O que você tem? Não responde! Ela vai ficar ainda mais chateada agora! Sério! Quanto mais chateada ela pode ficar! O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com a Riley? Ai não! Ela está tendo um pesadelo! Vem te buscar! Socorro! Precisamos resolver isso imediatamente! Me solta! Ai! Tem um fantasma no meu quarto! Acende a luz! Onde ele está se escondendo? Debaixo da cama! Não tem ninguém aí! Vou pegar um bichinho de pelúcia! Vai me deixar mais segura! Sai da frente! Eu mesma vou resolver isso! Bravo! Meus aplausos! Obrigada! Agradeço muito! Tem alguma coisa errada? Olha a Riley! Ela está com muito medo! Muito com medo! Os monstros querem me pegar! Sai do controle! Por que é tão difícil com ele? Por que a Riley não está se acalmando? Socorro! Olha! Achei uma instalação com os medos da infância dela! O que? Não toca nisso! Pronto! Terminei! Ficou demais! Agora eu só preciso colocar um preço! Vai valer umas 100 memórias felizes! Vovó! O quadro está pronto! Perfeito! Ela está dormindo! Vou vender o quadro! Só não vou acordar a vovó! Deu certo! Ela ainda está dormindo! Mas espere esquecer minhas malas de novo! Preciso me apressar! Quem está aí? Aparece imediatamente! Cadê a ansiedade? Querida! Você está brincando de esconde-esconde com a vovó! As malas dela sumiram! Mas ela esqueceu o telefone! Não tenho escolha! Preciso ligar para os pais dela! Ligo depois! Alegria se acalme! Vou destruir essa instalação! Escuta pelo menos uma vez! Sua filha sumiu! O que ela falou? Não! Ela está muito assustada agora! O que fazemos? Somos péssimos pais! Não se culpe! Amor! A gente vai achar ela! Respira! Cadê a nossa ansiedadezinha agora? Olha! A instalação da infância da Riley está reagindo às suas lágrimas! Alô! Vocês me ouviram? Vou repetir! Sua filha sumiu! Não estou entendendo nada! Espera! É isso! A gente dá conta! A gente vai achá-la! Eu vou com vocês! Não! Alguém tem que cuidar da Riley! Ok! Entendido! Sim, senhor! Assumindo o controle! Onde eu acho compradores? Meu quadro precisa de uma boa divulgação! Tenho uma ideia! Vou pendurar um cartaz aqui! Vai mostrar onde está o melhor quadro do mundo! Agora só precisa chamar os vizinhos! Bora lá! Quem tá aí? O que é isso? Muito interessante! Vamos dar uma olhada nesse quadro! Vamos! Por que os vizinhos estão fazendo tanto barulho? Esse cartaz não estava aqui antes! O que isso quer dizer? Quadro à venda! Alô! Quer comprar meu quadro? Eu só quero que meus pais nunca mais trabalhem! Que objetivo, Bobo! Que sonhadora! Boa sorte com isso! Volta aqui! Vamos perguntar aos vizinhos! Vovó, o que você está fazendo aqui? Cadê nossa filha? A vista tá nesse folheto! Como assim? É simples! Mostrei o cavalete para ela e sugeri que pintasse alguma coisa! Ela foi vender! Então a gente tem que procurar ela lá fora! Hora de sair daqui! Meu plano não deu certo! Mãe, pai, eu amo vocês! Que família feliz! Olha ela, tá tão triste! Comprei meu quadro! Isso é muito fofo! Quanto que custa? A gente não tem tantas memórias felizes, só essas! Não é o que eu preciso! Mãe, pai, a gente pode adotar ela! Venha com a gente! Preciso pensar! Seu cabelo é tão bonito! Somos uma grande família! Meu sonho virou realidade e não preciso mais desse quadro! Espera aí! Os quadros dos meus netos não podem ficar no chão! Achamos ela! Não deixa a mão pra gente! Sai de perto deles! Amor, estávamos tão preocupados! Sou tão feliz de ver a vovó! A vovó te ama! Todos nós? O que aconteceu? Você não tem vergonha? O quê? Vergonha? Terrível! Não é vergonhoso! Tem algum problema? Sim, vem aqui! Quer começar uma briga de família? O que é isso? Eles estão certos! Não estávamos dando atenção pra nossa própria filha! Nos perdoe! Preciso mais da atenção de vocês! A gente vai consertar isso! Agora eu tô melhor! Vamos pra cansa! Vamos fazer as fases de vez! Chega de briga! Eba! Assim está melhor! A gente pode voltar agora! O que a gente vai brincar em casa? Espera aí! Quase esquecemos as malas! Aqui estamos! Obrigada por nos ajudar a encontrá-la! Acabei de lembrar de uma coisa! Vamos pular as memórias! A gente já teve um dia longo! Hora de descansar! Tchau, vovó! Quantas memórias ela tem! Estamos felizes que você tá bem! Vamos pra casa! Esperem por mim! Tô com medo! Vamos ver como a Riley tá! Isso não tá bom! Tô com muito medo, mãe! O que a gente faz? Eu sei, mãe! Dá sua mão! Você é genial! A gente vai mandar nosso amor pra Riley! Filha, por que você está chorando? Não fique com medo! Mamãe está aqui! Quer que eu leia uma história pra você? Quero sim! Então escute com atenção! Era uma vez uma princesa! Família, conseguimos! Onde eu tô? Vocês acharam sua filha? Parabéns! Colocamos todas as memórias ruins no depósito! Missão cumprida! Fizemos um ótimo trabalho! Espera aí! O console de controle é nosso! E aí? O quê? Volta aqui! Me deixe em paz! Encaixar sua sala sem seus óculos! Não se atroce! A gente não anda com CDFs! Final! Bora! O que eu fiz pra eles? Não consigo enxergar nada! É hora do suprimento e da dor! Oi! Prazer em te conhecer! Sua ansiedade é... Ninguém te convidou! Ah, qual é? A gente vai ser muita amiga! Provavelmente! Ou talvez a gente vá ser inimigas mortais na minha sala! Espera aí! Você deve ser alegria! Penteada incrível! Isso é tão vergonhoso! E esse é o nosso tímido! Ficamos felizes em te ver! Não tão perto! Ai! Que mal suada! Não olha pra mim! Ela precisa de você! Vai lá! Eu nem sei! Eu aperto? Tá bom! Eu vou tentar! Bom trabalho! Vamos ver os resultados! Todo mundo viu meu vexame? Estou com tanta vergonha de ir pra aula agora! Não tem jeito! Eu tenho que ir pra aula! Desculpa! Eu tô atrasada! Posso entrar? O ataque dos nerds! Ele onde estava? Eu me perdi! Você consegue achar o caminho até o quadro? Sim, senhora Reed! Eu tô indo! Você pode me ajudar, por favor? E ela vai nos colocar em encrenca também! Não se preocupe! Eu sei a resposta certa! Você é uma amiga de verdade! Olha bem! Aqui tá a perdedora! Eu sabia! Olha! Ela vai chorar de novo! Parem de fazer barulho! Eu não sei resolver isso! Por que você precisa chegar na hora para a aula? Sente! F! Isso não é justo! Não é minha culpa! Quem é o próximo? Ai, por favor! Sentem-se quietos! Eu senti sua falta também! Ah! Aluna F! Que vergonha! Espera! Sai da primeira carteira! Para! Chega! Eu odeio a escola! Não quero mais vir aqui! Ei! Se acalma! Você tá no meu caminho! Ela já passou vergonha suficiente! Vamos trabalhar juntos, vergonha ansiosa! Você é genial! Vamos estudar em casa! São eles de novo! Achei um lugar melhor, né? Ficou aí! Por que eles estão me perseguindo? Ah! Hora de comer! A comida deve melhorar meu humor! Que legal! Meu cheeseburger favorito! Esse lugar tá ocupado! Tudo bem! Eu sento sozinha! Parece que o super-homem que fechou minha lancheira... Finalmente! O que tem dentro? Ai! Cheira mal! Sabia! Nerds comem grama! Não tem problema! Pelo menos é saudável! Crianças maneiras comem hambúrgueres! Vamos pregar uma peça nela! Fechado! Deixa comigo! Quero experimentar! Claro que quero! Ops! De novo não! Hambúrguer empoeirado! Minha receita especial! Onde você vai? Você vai gostar! Espera aí! Tá tudo bem, Lily! Você não tá com fome! Eu quero ir pra casa! Meio ansiosa! Deixa a gente ir agora! Você vai estragar tudo! Eles estão muito preocupados! Precisa acalmá-los! Concordo! Você não tem vergonha de gritar assim? Tá tudo enrolando! Economize suas energias! Vamos continuar trabalhando! Não posso mais me atrasar! Ei, Lily! Você esqueceu seu lanche! O hambúrguer empoeirado tá esperando! Só preciso ignorar eles! Sentem-se! Temos uma prova de matemática hoje! Hum... Por onde começar? Isso é difícil! Hora das colas! Podem começar! O tempo está passando! Preciso fazer isso a tempo! Ainda bem que eu preparei as respostas! Só preciso garantir que ela não veja! Moleza! Eu sou profissional em colar! A senhora Reed não tá olhando! Quanto tempo falta? Eu vejo tudo! O que tem aí? Ela tá vindo! Eu tô atrasada! Mostre seu trabalho! Perfeito! A gente se esforçou! Deu certo! Vocês tiraram um a mais! Continuem assim! Lily! Você está colando como pode! O quê? Você tem que fazer isso sozinha! Eu vou te dar um F! Com um menos enorme! Segundo F do dia! Vocês me sacanearam! A gente salvou ela da escola! Bom trabalho, parceiro tímido! Vou pegar vocês por isso! Já chega! Eu não volto mais pra essa escola! Horrível aqui! Eu não tenho amigos! Ai não! Eu molhei meu travesseiro! Agora vou ter que dormir com ele molhado! Eu tô livre! O que eu faço sem vocês? Se anima! Vai ficar tudo bem! Eu não consigo fazer nada! Travesseiro topo! Você me traiu também! Eu não vou desistir! Eu vou te secar! Entendeu? Finalmente! Eu vou consertar tudo! Deixa eu assumir o controle! Eu tive uma ideia! Eu posso usar isso como um microfone! Sabia que ia dar tudo certo! Hora de voltar ao trabalho! Vamos lá! Eu vou te destruir! Calma aí, cabeça quente! Chega! Você vai ver só! Eu tô no comando! Segura ele! Para de envergonhar a Lily! Você tá demitido! Dá um tempo! Vai tomar um ar! Solta! Eu tô com medo! O time antigo voltou! Vamos consertar tudo! Eu poderia ser uma cantora! Eu ia fazer shows! Nunca mais ia ter que ir pra escola! Ah, é Tiz! Aqui estamos nós, oi! Quem são vocês? Nós somos suas emoções! Isso é muito estranho! Nós vamos te ajudar! Começa com a autodefesa! Eu tô pronta! Você precisa acertar a Lily com isso! Joga! Que desperdício de papel! Seu trabalho é bloquear eles! Não deixe eles te acertarem! Eu vou tentar! Tô conseguindo! Agora você sabe como se defender! Depois da defesa, parta para o ataque! Chega de violência! Eu vou ajudar com matemática! Eu preciso de assistentes! Bonecas servem! Dois mais dois? Quanto dá? Dá quatro bonecas! E se a gente adicionar mais duas? Eu sei! Dá seis bonecas! Isso! Me dá um toque de tristeza! Agora é a minha vez! Vamos fazer de você uma fashionista de verdade! Tô dentro! Experimenta isso! Eu pareço uma vovó! A gente vai te atualizar aqui! Apertado demais! Isso é um fracasso! Um fiasco total! Mais uma tentativa! Uau! Isso é muito legal! Todo mundo na escola vai ficar chocado! Hora de impressioná-los! Espera mais uma coisinha! Isso completa seu look! E agora você é a fashionista número um da escola! Vem se ver! E a gente vai deixar a comida! Isso é muito nojento! Você tá errada! Comida saudável te dá força, viu? Eu também quero! Não é ruim! Último toque! Uma manicure moderna! Uau! Tão brilhante! Minha favorita! Espera um pouco, Lily! Você tá deslumbrante! Hora de ir pra escola! Mal posso esperar pra ver a cara deles! Se escondam! Eu tô me ocupado! Vamos começar! Nossa Lívia é a mais linda! Eu consigo fazer isso! Me dê sua mochila, nerd! Tá falando comigo? Lá você tá estilosa! Eu sei! Agora você é legal! Vamos ser amigas! Claro! Eu topo! Eu vou chorar! Te peguei! Entrega logo! Não encosta! Toma isso! O que é isso? Cai fora! Ela ficou maluca? Vamos embora! Corram covardes! O que acharam de mim agora? É isso que eu tô falando! Você acabou com eles! Eu tenho que ir pra aula! Vamos juntos! Vamos acabar com essa escola! Então vamos começar a aula? Você está atrasada de novo! Ela vai se dar mal agora! Mas você está linda! Como assim? Eu tô pronta pra resolver a tarefa! Vamos ver! Parece fácil! Será que ela conseguiu mesmo? Pronto! Essa é a resposta certa! Parabéns, Lily! Você tirou um A! Obrigada! Ai, a ligação de novo! Eu já volto! Fiquem quietinhos nas suas carteiras! Toma essa, CDF! Isso é o seu melhor fracote! Agora é minha vez! Socorro! E não cheguei perto de mim de novo! Ela foi mordida por alguém legal! E eu não mordi ela! Você venceu mais uma rodada! Vamos ficar longe dela! Exatamente! E agora é meu almoço aqui da sua comida! Aproveita a refeição! Olha, ela tá comendo grana de novo! Ela foi mordida por uma boca! Vocês não entendem nada! Isso é comida saudável! Me dá força! Eu vou mostrar pra vocês agora! Vejam com atenção! Vocês conseguem fazer assim? Tenta de novo, comedores de hambúrguer! Eu tô cheio demais! Não consigo me levantar! Então, quem é o perdedor agora? Eu vou pra aula! Fiquem bem barrigudos! Você tem uma prova! Você consegue! Senhora Reed, eu tô aqui! Uau! Você chegou na hora! Eu tô pronta pra começar! Tudo bem! Aqui está sua prova! Obrigada! Isso é moleza! Eu vou terminar rapidinho! Pronto! Já terminou? Vamos checar! Está tudo certo! Merece a nota mais alta! Senhora Reed, eu tenho que te contar uma coisa! A Luna e o Brian estão colando! Eles colam o tempo todo! Esses trapaceiros! Obrigada por me contar! Pode ir! Hora de ir pra casa! Você já vai embora? A aula acabou de começar! Claro! E vocês vão ter uma surpresa! Que surpresa! Venham aqui! A gente é inocente! Colas na carteira? Agora vocês tentaram me enganar! Eu vou chamar os pais de vocês pra virem na escola! Lily, você acabou com eles! Nosso trabalho acabou! Hora de voltar! Obrigada! Eu não teria conseguido sem vocês! Vocês são demais! Solta a gente! A gente não vai fazer de novo! Promete? Claro! Eu juro pela vergonha! Tudo bem! A gente vai te dar mais uma chance! Eba! O que a gente faz agora? Eu não estou no controle há muito tempo! A Lily precisa de ansiedade! Você vai começar de novo! Não encosta! Nossa! Mas e eu? Eles estão agindo como se eu não existisse! Parece que eu tenho que assumir o controle! Vamos pesquisar no guia? Diz que eu também posso adotar ela! Eu vou ser a sua emoção principal! Eu não tenho amigos! Me sinto tão sozinha! Serei vindo ter pelo menos um amigo de verdade! O que há com ela? Pensando em estiver doente! Está tudo bem! Vamos ajudá-la! Estranho não funcionou! O que fazemos? Só não entre em pânico! Quem são vocês? Ai! Ela nos viu! Vamos nos apresentar! Eu sou a Alegria! Olá! Eu sou a Raiva! Como se você não pudesse perceber! Não comece, Ranzinza! Tá bom! Oi! Eu sou o Mermedo! Nojo! Oi! Quem inventou esses comprimentos de mão se eu não duraria um dia sem um antissético? Coitada! Ela não tem amigos! Minha emoção também não vai tocar ela! Que tristeza! Bem, eu tenho que ter cuidado com a fiação! Sou tão nojenta assim! No! Você está fazendo isso de novo! O que? É a minha reação natural! O que nós posseremos? Como animar ela? Eu tenho uma ideia! Uma lembrança feliz! Vamos dar uma olhada! Lembro desse dia! Eu estava caminhando no parque com a minha boneca favorita, mas de repente começou a chover! Um raio atingiu a Emily e a estragou pra sempre! Dia ótimo, não foi? Um dos dias mais tristes da minha vida! Tudo bem, vamos dar um jeito nisso! Ups! Não funcionou! É, precisamos de algo mais! É isso! Bem bom! Vai nos ajudar! Vamos lá, amigão! Que elefante fofo! Fofo! Parece que ele veio do inferno! Se esconda! Qual é o problema dele? Não importa! Ele é covarde! Melhor você brincar! Obrigada! Parece que ajudou! Ela não está mais chorando! Isso aí, Mindy! Se anima! Vai, Bingo! Bem bom! Não nos decepcionou! Ele vai se arrepender! Ótimo! Espero que ele esteja livre de germes! Vai, Bingo! Esse é o meu sapato! Mamãe! O que a Mindy fez de errado? Ela só queria brincar! Ai, eu apaguei a letra! Que tristeza! Temos que responder! Raiva, o que você fez? O que está acontecendo? Por que eu? Pare fora! Mandona, hein? Tá bom! Já estou indo! Se apressem! Mindy, a gente já volta! Coragem! E vocês? Que vergonha! Temos que fazer de tudo pra deixar a Mindy feliz! A alegria está furiosa! Nós temos que animá-la! Se a gente soubesse como... Mão na massa! E se, para ser feliz, ela precisa ficar com raiva! Absurdo! Felicidade é igual alegria! Sempre é do seu jeito! Emoção demais! Oh! Está ficando perigoso lá! Como está nossa Mindy? Uma xícara de chá perfumado e delicioso pra mim! Hum! Delícia! E agora mais uma xícara para... Também pra mim! Eu não tenho ninguém pra brincar! Ai! Eu sou tão sozinha! Que triste! Nunca terei amigas! Eu vou ficar sozinha pra sempre! Ai, Mindy! Ai, o que foi isso? Estão brigando? Vamos ver! Ai! Salve-se quem puder! Uau! Nunca fui ao parque sozinho! Ai, um parquinho! Talvez eu encontre algum amigo lá! Eu amo bolhas de sabão! Legal! Ups! Cuidado! A Mindy não tem esses brinquedos! Viu a bola? Essa é a minha chance! Vai sumir o al! Ei! Me desculpe! Eu vou devolver tudo! Onde ele foi, mamãe? Minhas bolhas! Ai, mal consegui escapar! Medo! Você de novo? É! Oi! Bem, oi! O que está acontecendo ali? Pessoal, vamos acolmar os ânimos! Não acha que é tão inteligente! Oh! O que o fruto fez pra você? Preparem-se! Espere isso mesmo! Vamos fazer algo delicioso! Ai! Chega! Tudo bem! Mas estou ouvindo! E então, boa comida pode alegrar alguém! Estamos dentro! Primeiro vamos ver do que a Mindy gosta! Eu achei uma lembrança perfeita! Hum! Tanto queijo! Tão gostoso! Pizza, será? Exatamente! A receita deve estar aqui! Então precisamos desses ingredientes! Parece fácil! Vamos lá! Vamos lá! Tomara que tenha tudo o que precisamos! Eu tenho a massa e o molho! Eu pego os legumes! Deve ser o suficiente! Tenho o suficiente pra 10 Mindy's! Então o que sobrou? Ai, salame! Se apresse, nojo! Estamos quase terminando aqui! Falta o seu toque final! Eu me livraria disso com prazer! Ótimo! Vamos colocar no micro-ondas! Eu cuido disso! Eu faço isso! Essa foi minha ideia! Eu cortei os legumes! E chefes, só coloquem! Nojo está certa! Vamos fazer juntos! Ajustando o tempo... É demais! A receita diz isso! Está errada! Você está errado! Eu sei mais! O que te faz pensar isso? Ops! Puxa! Ai, não! Ops! Nossa pizza! O que sobrou dela? Isso nunca vai animar a Mindy! Oh, que barulhante! Olha o que eu trouxe! Balões! Bonitos, mas nada demais! Espera! Você gosta de bolhas de sabão? Hum, parece legal! Posso? Claro! Vai em frente! Sopra o quanto quiser!